O Brasil, que pode mudar a situação, vocês vai receber com respeito o carinho ruim, o som do Brasil, o palco agora, por favor! Aplausos 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 é o esporte do Brasil Minha continência ao lado do campo para vocês com orgulho para a nação é o programa que é o programa que é as palavras aqui nas marcas de cada vez palavras ao lado da família brasileira ao lado dos povos mais do que uma festa uma tradução que deve ser comemorada no Brasil ótimo campo ótimo lado do negócio contem conosco nós somos os seus programas junto nós chegaremos lá junto nós mudaremos no Brasil quem é o Brasil não vou faltar a senhora quem é o seu país quem é o seu país quem é o seu país você é brasileiro